Olá, olá pessoal, eu sou a Alissave. Eu, Karina. Estamos aqui e esse é o seu podcast Meu Papel na Política, que fala sobre a política catarinense, os seus bastidores e quem a faz acontecer. Conosco, Renato Casagrande Rampinelli, diretor do IPC, que é o Instituto de Pesquisas Catarinense. O Rampinelli é economista e mestre em desenvolvimento regional. Oi, Rampinelli, tudo bem? Oi, olá, olá, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo, prazer ter você aqui conosco. Obrigado pelo convite. Obrigado também pela participação. Rampinelli, entendo que quando a gente faz o processo eleitoral, o que mais nos indica são os números e as informações, né? Não existe começar uma eleição pra ter sucesso no processo sem ter informações, né? E a pesquisa, ela é um instrumento que nos facilita muito pra isso. Só que a pesquisa não é um instrumento pra todo mundo que participa da campanha, né? Ela fica guardada, às vezes, com poucos, porque é um instrumento, ele necessita de alguém que saiba fazer essa leitura. Porque se a leitura não for bem feita, pode conduzir um erro muito grande. Tanto no processo eleitoral, como durante o mandato, o IPC vem aí com 12 anos de experiência na região e quase todo o Estado, fazendo pesquisa. o que você diz disso, que dica você dá pro processo eleitoral, né? Que isso é um instrumento realmente que precisa ser avaliado, esse diagnóstico precisa ser visto por pessoas que saibam fazer essa leitura? Bom, eu sempre digo... Na verdade, Karin, só uma questão... Eu e a minha sócia, Tatiane, a gente trabalha mais de 20 anos com pesquisa e com o IPC dá um pouquinho mais de 12 anos, dá 15, vai dar 16 anos esse ano, né? É uma baita muita experiência. Então, eu sempre costumo dizer que cada eleição que a gente passa, a gente faz um doutorado. A gente faz um doutorado. Em vários sentidos, porque a gente participa de muita reunião, muita discussão, muito planejamento. Então, tu vivencia muita coisa. Cada eleição é diferente. Não existe eleição igual, né? Não existe... Cada município é diferente, falando em eleição municipal. Não existe o remédio para o município A e o mesmo para o B. Por isso que o diagnóstico é bem importante, né? Então, respondendo a tua pergunta, na vida, na empresa, na iniciativa privada, na iniciativa pública, quando alguém vai fazer alguma coisa, todas as pessoas têm que colocar a primeira palavra acima de tudo, que é o planejamento. Tu tem que fazer o planejamento da tua vida pessoal, tu tem que fazer um planejamento do teu salário para ver se vai dar no mês. Um prefeito tem que fazer o planejamento da dotação orçamentária para ver se ele vai atingir todas as áreas do município. E numa campanha eleitoral, a primeira coisa que tem que ter também é planejamento, né? O planejamento das etapas da estruturação de uma eleição, né? E são várias etapas. E a pesquisa, ela é um dos instrumentos mais importantes numa eleição, numa campanha. Por quê? Porque aquilo que você falou, ela vai te direcionar para aquilo que você precisa fazer, né? Ela traz informações que a equipe que está conduzindo um processo eleitoral consegue, através da leitura dela, sabendo ler, claro, consegue minimizar os erros. Eu acho que a pesquisa, numa campanha, ela tem muita preciosidade nesse sentido. Ela minimiza o erro da trajetória do processo. Aí muitas pessoas são acostumadas a só ouvir, às vezes quando publica a pesquisa, o número, né? O candidato A tem tanto, o B tem tanto, às vezes sai a nível nacional de cidades ou a nível aqui regional, quando a gente publica também em algumas cidades. Mas aquilo ali, do ponto de vista jornalístico, de divulgação. Mas a grande maioria das pesquisas, elas são feitas internamente para os candidatos, para os partidos. Para quê? Para estruturar o planejamento de uma campanha. Analisar os cruzamentos, minimizar os erros. Onde é que a gente pode crescer no processo eleitoral para ganhar a eleição? Onde é que está a bala de prata? Então, a pesquisa procura, junto com outras variáveis, direcionar a campanha do candidato. Para isso que a gente é contratado. É. Eu costumo dizer que a pesquisa, ela é um instrumento que a gente usa lá no primeiro planejamento. Quando a gente vai começar a decidir quem é o candidato, né? A gente faz as tal dobradinhas, põe os nomes, faz a primeira pesquisa e naquele momento tu começa a conhecer mais aquela cidade, né? Como é Rampnelli? Tu passa em 12, vamos considerar que tu faça nos 12 municípios da região da ANREC. Tu vê uma diferença de postura de eleição, de como se conduz nesses 12 municípios já, ou eles são, como quase todos têm um número aproximado de eleitores, né? Tu vê já essa diferença aqui na nossa região, assim, nos 12 municípios? Ou quando na MESC, na Murel e na ANREC é que começa a ficar mais um município diferente do outro e tal? E esse negócio de como chegar na cidade, começar a colher informação, essa conversa, como é que... Eu acho que, assim, pesquisa de modo geral, independente do município, se é aqui na REC, se é na MESC, se é na Murel, se é fora da região sul, né? Que a gente atua no estado todo de Santa Catarina e também em outros estados. Cada cidade tem sua peculiaridade, né? O método de pesquisa que a gente utiliza é o mesmo, né? A fiscalização que a gente adota, o controle que a gente tem é o mesmo. Agora, a amostra é diferente em alguns municípios que a gente faz. Por exemplo, por quê? A amostra de uma pesquisa, às vezes, ela tem que ser a margem de erro da pesquisa, vamos colocar assim, ela geralmente tem que ser sempre menor que a diferença entre os candidatos. Por quê? Porque se os candidatos, eles estão muito próximos, eu preciso aumentar a amostra, diminuir a margem de erro, para ter uma exatidão mais precisa. Agora, se tem município que o candidato tem 70 pontos percentuais, o outro 20, então eu posso trabalhar com uma margem de erro maior. Ali já está quase definido. Então, assim, cada município tem a sua peculiaridade, né? Para a gente fazer a pesquisa. Do ponto de vista técnico da amostragem da margem de erro. Agora, a forma de controle, a forma de abordagem, a distribuição dela, a gente segue uma metodologia científica, né? E durante, eu vejo assim, que durante a preparação para uma campanha, durante o próprio ciclo eleitoral é muito, é necessário terem várias pesquisas, né? Para que haja uma interpretação melhor, até de ajuste de rota durante o processo eleitoral, durante campanha. Essas pesquisas, durante esse ciclo eleitoral, elas são colhidas de forma diferente? Elas são conduzidas de forma diferente para se ter respostas diferentes? São, são, eu entendi a tua pergunta. Por exemplo, assim, vou dar um exemplo. A nota 7 é boa ou ruim? Depende? Depende. Dá para passar. Não, eu ainda não sei. Mas assim, por que depende? Porque se a nota anterior era 6, o 7 é bom. Mas se a nota anterior era 8, o 7 não está bom, certo? Então, a série de pesquisas que, por exemplo, você tem numa campanha, o histórico dela serve para isso. Para a gente ver se a gente está no caminho certo, se não está. E dependendo, claro que tu muda. Não a metodologia. Sim. Mas tu muda algumas questões para responder outras que tu está percebendo que tem problema. Para ajustar a rota. Então, claro que cada... O questionário, ele não é uniforme, não é o mesmo que tu vai aplicar em todas. Por exemplo, 6, 8 pesquisas que tu faz numa cidade com candidato no processo eleitoral todo, né? Tu muda ela para alguns objetivos que tu vê com base na anterior que... O que que pode ser ajustado? Então, tu faz alterações no questionário, faz alterações nas opções de resposta, busca outras questões que apareceu nessa, que precisa investigar na outra para confirmar. Então, o processo eleitoral ele é dinâmico, né? Ele não é parado. Ele evolui. Se não evoluísse, a gente faria uma pesquisa e deu. Então, os números se alteram porque a população vive, as campanhas acontecem. Então, as coisas... O candidato se apresenta. O candidato se apresenta. O plano de governo se abre. O plano de governo sai. Então, tudo isso vai alterando a forma de pensar do eleitor que a gente precisa acompanhar esse movimento para ir planejando os próximos passos. Porque tem pesquisas que são bem objetivas, né? Tem pesquisas que são... Tem as opções ali e tem pesquisas que vêm da percepção daquela pessoa que tá respondendo. Então, aí é por isso que eu digo, depende naquele momento aquilo que tu queres saber, né? Por exemplo, pesquisas que você busca mais percepções, sentimentos, que daí é uma pesquisa mais qualitativa, uma pesquisa qualitativa. É como se fosse um livro que tu tem só informação que tu lê, né? Eu costumo dizer que a pesquisa qualitativa é uma prova descritiva. E a pesquisa quântica, que tem números, é uma prova objetiva. É essa com opções de resposta que você colocou. Então, dependendo do momento da campanha, por exemplo, agora o segundo semestre desse ano, que antecede o ano de eleição. Estamos há um ano e dois meses, hein? É. Um ano e dois meses da eleição. Então, esse momento agora, o segundo semestre, ou até abril do ano que vem, são processos, são períodos. De agora é mais o quê? Claro que se investiga a intenção de voto, como é que tá aquele candidato no município, como é que tá a rejeição dele no município, que hoje é muito mais importante saber a rejeição do que a intenção. Por quê? Porque a intenção de voto, ela se altera com o processo, com a eleição. A rejeição não. Hoje, se o eleitor não gosta de um candidato, é difícil ele, lá na frente, gostar. Não gosta hoje? Ele não vai gostar amanhã. E hoje, ele não votando num, mas lá na frente ele pode votar. Então, a rejeição, esse momento se analisa mais. Rejeição, por que da rejeição, né? Carências, perfil de candidato, característica de candidato, característica de gestor, o que é que a população espera. Então, esse momento que antecede a eleição, o processo eleitoral em si, que é lá depois de julho do ano que vem, ele serve pra isso. pra estruturar, pra pensar, pra escrever plano de governo, tudo com base, o que é? Informações que você busca com o eleitor do município. Excelente. Então, é seguro eu te perguntar que um candidato que tem uma maior preocupação, nesse momento, claro, pré-eleição e durante o ciclo, enfim, com a própria, com a imagem, com a forma como tá veiculando a imagem, com a forma como tá construindo essa, esse, esse futura candidatura, enfim, ele vai ter uma maior, uma melhor desempenho nas pesquisas. Eu costumo dizer que esse momento, se pegar do ponto de vista de uma pesquisa quantitativa, o candidato, esse período que antecede a eleição, que é esse ano ainda, ele tem que monitorar, analisar, basicamente, dois fatores. Ele tem que analisar a rejeição dele e ele tem que analisar o potencial de voto dele. Por quê? Porque a intenção de voto, ela muda. Ela muda no processo. A rejeição é mais difícil mudar. E o que que é o potencial? Ah, eu sou desconhecido, tudo bem, mas ser desconhecido não é sinônimo de ser rejeitado, né? O potencial é o seguinte, o quanto eu posso crescer numa eleição? Então, como é que se mede isso? Identificando a propensão do eleitor a votar naquele candidato e a rejeição dele. Então, hoje, o candidato, ele não tem que ficar tão preocupado com a intenção de voto que tem. Porque, geralmente, a maioria faz a pesquisa para ver os cavalinhos, quem está na frente, quem está atrás, quem está isso, quem está aquilo. Esse momento é como ele está se apresentando e conversando com as pessoas de uma forma normal, né? Isso, como é que está a imagem dele, como é que está a rejeição, como é que está o potencial. Por quê? Porque lá na frente isso vai contar. Se o potencial dele é alto, lá na campanha ele tem chance de crescer mais. A clareza na imagem e na forma de se comunicar é fundamental, né, Renato? Isso, isso. Forma de comunicar, hoje, buscar o que está pegando para ele, quer dizer, o que está atrapalhando a imagem dele, como é que está a imagem dele, quem é prefeito, como é que está a gestão, o que está puxando a imagem dele para baixo, o que está puxando a imagem dele para cima. Então, é mais buscar subsídios, informações, para poder fazer um planejamento de médio e longo prazo mais preciso, né? Para errar menos. Nesse momento, tu costuma usar mais a quantitativa. E para os mandatários, também a quantitativa é o... Não tem método para quem é prefeito, vai para a reeleição, para quem não é, vai pela primeira vez, para quem vai disputar, não tem. Existem, existem, como é que eu vou dizer, as cidades, existem situações em cada uma delas, que são vivenciadas. Então, tem candidato que quer ver como é que está o perfil dele, tem candidato que quer ver como é que está a imagem dele, tem candidato que gosta de saber a intenção de voto só para ficar mostrando para os outros. Então, tem uma série de questões que, como cliente, a gente também tem que fazer, respeitar o interesse de cada um. Mas, claro, que a gente também, com experiência, com experiência que a gente tem, a gente sempre orienta e sugere também o que acha que tem que ser feito, o que precisa ser feito, o que dá para ser perguntado e o que dá para ser melhorado. Diz que o primeiro questionário feito pelo cliente vai para ti, tu retorna ao cliente com as suas... Geralmente, é o inverso. Geralmente, ele me diz o que ele quer em cima do que ele quer ao monto. Passo para ele, a gente vai ajustando até chegar num denominador comum e... Até porque tu consegues enxergar ao longo de tantos anos de experiência, é mais fácil chegar no ponto. É que assim, como a gente já trabalha 20 anos com isso, quando a pessoa procura, o candidato procura a gente para conversar, quando ele começa a falar, eu já sei o que ele quer. É, realmente o... Porque a gente já participou, se eu contar aqui rapidinho, vamos lá, 2000, 2002, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 12 eleições, fazendo pesquisa. Então, a gente vivenciou de tudo. Vários contextos sociais. E vai vivenciar mais, porque cada eleição tem coisas para aprender, ninguém sabe tudo. A gente evoluiu muito aprendendo com os erros também, porque todo mundo erra, né? E tu cresce em cima do teu erro. Então, a experiência, o aprendizado, o erro, ele ajuda a gente a crescer em cada eleição e tentar cada vez mais minimizar o erro para o cliente. Esse é o nosso objetivo. Rampinelli, eu participei de uma eleição que, minutos antes de fechar a urna mesmo, até na capital do estado, era uma eleição municipal, como era assessora parlamentar, participei de várias eleições em vários municípios. Mas surpreendeu muito quando tu disse que um candidato já estava com a eleição, para a rede de televisão local e foi feita uma ligação para a Tito e disse assim, abriu a urna tal? Não. Abriu a tal? Não. Então, o fulano é prefeito. Pode ser prefeito. Eu me lembro que, na época, nós estávamos sentados em uma mesa e tinha pessoas muito experientes com a eleição e disse assim, parece até que ele não... Olha, isso é quase coisa de adivinha, gente. Foi mil e alguma coisa de diferença de votos. Que foi na eleição do Jean Loureiro como prefeito contra a Ângela, a mim, em Florianópolis. E, ao desligar o telefone e olhar para a televisão, realmente a Ângela já estava voltando para casa e fechando os portões para a emissora de televisão, porque o Jean tinha passado na frente naquelas duas urnas ali. Realmente, porque você tinha muita clareza dessa informação, numa cidade tão grande. Isso é o tamanho da equipe, a forma... Queria perguntar se é sorte ou não. Não, sorte eu acho que não é, né? É, porque sorte nessa precisão não dá, isso tem que ser números mesmo e bastante trabalho. É só, às vezes as pessoas não entendem, por exemplo assim, e aí falando de um modo geral de pesquisas que são publicadas, e ah, o Instituto tal errou, o Instituto tal errou, publicaram na terça um número, a eleição era no domingo e deu outro número. Como é que isso pode... Mas acontece, acontece. Eu já fiz cidades que a eleição era no domingo, eu entreguei uma pesquisa na terça, a diferença estava a quatro pontos, a Margiela estava em impacto técnico, e eu fiz a outra na sexta, dois dias depois, e estava 20 pontos na frente o candidato que ganhou. Acontece, porque as pessoas mudam do maior ponto. Isso acontece. Acontece, a eleição só acaba domingo, 5 horas da tarde. Então, às vezes a cidade... Ah, mas a pesquisa dizia isso, errou. Não é que errou. É que as pessoas mudam. Então, pode ter sacanagem? Pode, não vou dizer que não existe sacanagem, como em qualquer segmento tem. Mas, assim, acontecer esses tipos de eventualidades... Eu avalio. Acontecem. Não são todas. Agora, se o Instituto, por exemplo, diz 30, 40, 50 cidades que faz todas elas acontecer eventualidade, é porque tem problema. Aí, é o menino do Fidoso. Agora, uma coisa pontual aqui, outra ali que aconteceu é... E voltando à tua pergunta dessa cidade, é que, às vezes, o que acontece? Quando abre-se as urnas, depois que fecha para computar, vai vindo, às vezes, mais uma região, vem mais de outra. E, às vezes, por exemplo, pegando Criciúma, dando um exemplo daqui. Criciúma tem seis regiões que a gente considera que a gente faz a divisão. Então, por exemplo, a região da Santa Luzia tem partidos, tem lideranças que são mais fortes, que tem um reduto maior lá eleitoral do que outro. Então, dependendo de onde abre, tu sabe que, não, a hora que abrir lá vai dar uma equilibrada. Então, nesse sentido, quando tu me perguntasse isso, é porque a região onde ele tinha um peso maior, não tinha chego, não tinha sido aberto ainda. E a diferença estava muito próxima. Então, quando a diferença é próxima e, numa região, o peso maior não é dividido, é só para um, a tendência é que ele ultrapasse. Então, é nesse sentido. Então, por isso que a gente precisa seguir e esperar o resultado total ficar pronto. Aí que entra a interpretação também, porque vê de fora, ai, mas passou agora, nas últimas? Ah, deu 98% do computador. Mas qual que é o contexto? Já está na frente, ganhou, entendeu? Só que, assim, tu tem que ver onde é que está, o que é que falta, o que é que não falta. É, ali eu acho que foi muito trabalho mesmo, assim, né? E funcionou, parece bem, o track, né? Porque ele também conduziu um pouco, ele conduziu bastante a forma de abordagem do eleitor, nos últimos dias, a forma da eleição, ela foi se desenhando, a estratégia também foi ajustando as coisas, né? Justamente porque se tinha uma informação quase que diária, né? Então, isso dá rumo para quem está conduzindo a campanha. Só para as pessoas entenderem, a pesquisa, a pesquisa, tu faz ela, tu tens um resultado pontual, daquele período que tu fez, porque a pesquisa, ela é fotografia de um momento. Por isso que tu faz várias para ver a evolução disso. E a Karina colocou o track, o track é como se fosse um filme. A pesquisa é uma fotografia. O track é um filme, o que que é? É um monitoramento constante por telefone. E a gente mede diário a intenção de voto, para ver a oscilação disso. Só que isso também não é de uma forma aleatória que pega, bota um monte de dinheiro em uma sala e fica ligando tudo igual a boi louco, entendeu? Então, tem uma metodologia. Tem estratégia, tem metodologia. Tem fiscalização, tu tem controle. Então, é difícil fazer, mas são duas ferramentas que se trabalham em uma campanha também. Que são o quê? Uma, ela calibra a outra. Sim, complementos. Isso. São complementos para... Não, é isso aqui mesmo. Para poder também... A rota está certa. Adequar o destino da campanha, né? Por exemplo, a gente mede em uma campanha cidades maiores, claro. Cidades pequenas não dá para fazer o track, né? Tu mede, às vezes, hoje estourou um escândalo de um candidato. Amanhã já muda tudo. Já um cai, outro sobe. Então, o track é um filme. É para tu ir vendo ao longo da eleição como é que isso se comporta. Porque tem essas diferenças, né? Cidades menores, em época de eleição, fervem, né? É, inflama e gera... E tem um fator muito emocional, muito... Por serem pequenas, de proximidade, de familiaridade. Eu acho que a... Não, mas isso está mudando. A gente já... Se tu pegar 10 anos atrás, cidade pequena tu ia fazer pesquisa. Candidato manda a Cabe Eleitoral perseguir pesquisador. Manda fechar, bloquear a rua. Parece que estão no tempo do Império, há 500 anos atrás. Isso existia ainda. Existe hoje. Mas, com bem menos frequência. Porque... Já estamos evoluindo bastante. É inadmissível esse tipo de situação. Sim, não é possível. Não deixar as pessoas trabalharem. Então, antigamente, volta a 10 anos atrás, cidades pequenas tinham mais o voto do pai. O pai tinha mãe, tinha os filhos, então, era aquele voto que já era todo... Hoje, não. Hoje, não. A gente faz pesquisa em cidade pequena. O pai pensa diferente da mãe, pensa diferente do filho, do outro. Então, o voto hoje não tem mais cabresto, não tem mais imposição do mais velho. E nem em cidade pequena, porque o avanço da tecnologia, a comunicação... Todo mundo tem acesso. O acesso. Então, assim, o político que não entender que a eleição está profissional, como qualquer outra atividade, que ele precisa fazer um planejamento, que ele tem que conquistar o voto, ele não vai mais se eleger. Ele não se elege mais. A eleição é uma construção... Não existe eleição que se constrói de micro-ondas, instantâneo. Tinha. Hoje, não tem mais. Hoje, o processo é diferente. Mudou muito. As pessoas vêm analisando a forma que o... Não tem mais cidades pequenas que a gente via essa cultura, essa cultura do voto... Ah, não, a família tal é do candidato tal. Não, a família... Era muito ideológico também, né? As pessoas já... Ideológico, era partido A ou B na cidade. Não, não existe mais isso. Hoje, uma vez, a gente sabia contar, né? Quantos votos tem o partido A na cidade? Então, a disputa é esse número aqui. Não vou dizer que não existe. Existe, existe. Mas não é mais assim tão forte. Mas isso não determina mais uma eleição. Tem mais variáveis hoje. Isso. Isso. É isso aí. É, tem mais variáveis. Eu falei até das eleições mais inflamadas, porque minha família é de Siderópolis. Então, eu sempre vivenciei, desde muito nova, esse clima de eleição. Essa polarização de dois lados. É, sempre foi assim. E eu moro, faz 23 anos, em Balneário Camboriú. E Balneário, eu nunca senti algo tão próximo, assim, numa eleição. Então, pra mim, eram sempre duas situações. Mas isso é verdadeiro, assim. Não vou dizer que hoje a eleição em municípios menores ainda tem esse acaloramento da polarização. Mas o voto tem que ser conquistado. Sim. E cidade grande ou maior, tu não sente isso. Por quê? Porque é muito grande. Sim. Muito grande. Só sente a eleição quem está bem dentro do processo. É, isso. Então, não existe perseguição, não existe briga. Porque é muito grande. O voto tem horário de televisão, tem televisão. Então, é diferente. Cidade grande é diferente, cidade pequena. As redes sociais também fazem um papel bem importante. Cidade grande é diferente, cidade pequena, nesse aspecto. Mas, nas duas, o avanço das coisas, a evolução do ser humano fez que o voto tem que ser conquistado. Independente do tamanho da cidade. Eu acho que hoje essa parcela mais jovem também, como está muito mais presente nos processos eleitorais, eles têm que ser conquistados também. Sim, o questionamento é muito maior. O mais jovem, o eleitor geração aí de 2000 para cá, 2002, tem 16, 20, 22 anos, é um eleitor mais exigente, é um eleitor que critica, é um eleitor que busca a informação do candidato no celular. Por isso que o processo eleitoral ficou bem profissionalizado. E por isso que o voto tem que ser conquistado. E tem que preparar o candidato para a conquista do voto mesmo. A pessoa tem que estar disposta para ir buscar o voto um a um. Seja na rede social, cada um vai estar com o aparelho na mão, pode ser que ele faça uma gravação. Depois, o candidato que não gosta de receber crítica, o prefeito que não gosta de receber crítica ou receber questionamento, então ele não tem que se candidatar. Porque quem está na vitrine vai ter que responder, né? Vai. Eu acho que até a crítica, em determinado momento... Crítica no sentido de construtivo, não é criticar por criticar. Ela ajuda a crescer e fazer uma melhor administração, né? Quem ouve o eleitor todo dia, o sucesso é maior. Eu e a minha sócia, Tatiana, a gente nunca teve problema de fazer uma autocrítica. Eu nunca tive problema com isso. De quando está errado, eu assumi que errei. Nunca tive problema com isso. Porque, às vezes, tu não consegue controlar tudo. Tu está aqui, o teu pessoal está lá, às vezes alguma coisa escapa, tu não consegue controlar. Então, eu acho que admitir o erro é o primeiro gesto do teu crescimento. Eu acho que... Eu nunca tive problema de cada eleição. A gente faz um... Terminou a eleição, o que a gente errou? O que a gente acertou? E eu não tenho problema de assumir o que eu erro publicamente, onde errei, e dizer, não, errei e vou melhorar. É isso. Essa autocrítica e essa forma de assumir os erros, eu acho, eu entendo que é o que passa mais confiabilidade para o cliente, né? Porque quando a gente recebe o pesquisador que diz que está tudo certo, que está só na crescente, não tem nada que desalcone, fica mais perigoso, né? Até para quem trabalha na coordenação. Se tu me perguntassem em 20 anos, em 15 anos do IPC, Renato, já te pediram o candidato para mexer em número de pesquisa? Claro que já pediram. Claro que já pediram. Só que assim, ó, eles me perguntam, qual é o valor? Eu disse, tenho valor. Não tem problema, 5 milhões. Por quê? Porque a partir do momento que eu faço isso... Perdeu a confiabilidade. Acabou. É questão de tempo para o instituto fechar. Por quê? Porque instituto de pesquisa, como outros segmentos, setor de advocacia, outros setores de prestação de serviços, o dentista, o médico, do que vive de credibilidade, de imagem, de indicação, né? Vai naquele médico que é bom, vai naquele dentista que é bom, vai naquele advogado que é bom. É a mesma coisa, faz com o IPC que eles são bons, eles não mexem em número, eles não fazem rolo. Então, a partir do momento que tu faz para um, esse um lá na frente é que vai dizer, não, aquilo lá está errado, porque aquela vez eu pedi e ele mexeu. Então, a primeira regra é essa. É a confiabilidade do cliente. Não fiz para ninguém e nunca farei. Não fiz, não faço. Porque eu sei que isso vai acabar com o meu negócio. E reputação é carta de garantia, não? É isso aí. E credibilidade, tu demora 10, 15, 20 anos para construir, mas para acabar... Pode ser em uma semana. É em um dia, meio dia. É, um ato. Então, é um risco que a gente tem que ser muito sério e levar muito a sério isso, que não dá para brincar com esse tipo de coisa. E outra, né? Sem contar que tu mexer é falsificação ideológica, né? E também a... Tu alterar resultado de exame médico, alterar resultado de pesquisa, alterar laudo, não sei do que. Isso é crime. Também não pode, né? E a responsabilidade que é a maior, né? Porque a pesquisa, principalmente quando publicada, né? Ela dá um... Ela conversa com a população e dá uma noção de votos, né? Tem gente que não quer perder o voto, enfim. Tem bastante fatores que pode... Uma pesquisa errada pode mudar a vida de muito cidadão. Eu acho que isso é uma responsabilidade muito grande. Eu acho que tu tem que ser responsável naquilo que tu faz. É. Ah, com certeza. Então, e aí tu... Tu olha só. Quer dizer, uma estrutura toda de uma eleição, ela... E aí que eu tô falando de questão financeira mesmo. Ela... Ela... As pessoas modificam essa estrutura com base no que tu entrega de número. Então, tu olha a responsabilidade, tu fazer coisa errada, tu entregar coisa errada, tu mexer em alguma coisa, né? Quer dizer, é muita responsabilidade. Então, precisa tratar esse assunto bem sério. Aí tem muita gente que ano de eleição surge um monte de instituto, ano de eleição surge um monte de agência, né? Então, assim, surgir não é problema agora. Quem contrata tem que saber o que tá contratando. É, por isso que é muito importante quem contrata checar todas as informações. O histórico, quem é, de onde é, o fez, o que não fez. O histórico é um fato muito importante, né? Indicação. É, eu acho que hoje... Referência. Hoje a indicação, ela é muito forte também, né? Hoje tem muita, como é que eu vou dizer no termo, no linguajar popular, tem muita picaretagem em tudo quanto é esse segmento. Então, como é que tu te baseia pra comprar algum serviço? O que o teu amigo diz, né? Porque é o seguinte, quando tu vai comprar um sofá, uma televisão, um notebook, é um produto físico, né? Tu vai na loja, tu olha, tu bota a mão. Não é abstrato. Tu olha... Tem uma marca, né? Tem uma marca, tem garantia ali, tu paga aquilo ali. E quando tu compra o serviço, o que no meu caso é o conhecimento, é um produto abstrato. Ele... Como é que tu paga uma coisa abstrata? Só se alguém te indicar, porque tem que confiar. Se tu não confia, tu não compra. Então, olha só como é difícil tu vender um produto abstrato, né? Então, e como é que tu vende isso? Tendo credibilidade? Como é que tu tem credibilidade? Fazendo trabalho sério, não mexendo em número, construindo isso ao longo de 15 anos, 20 anos. Até porque vem puxando uma série de serviços depois, né? É a pesquisa, o ajuste de estratégia, de marketing, a comunicação política, o como que a gente vai gerenciar isso. Então, não é... Ah, e a pesquisa é a pesquisa para criar todo um contexto de candidatura, todo um contexto de administração de campanha eleitoral. Para fazer o desenho estratégico de uma campanha, né? Isso mesmo. Muito obrigada, Renato, pela tua disponibilidade, por ter estado com a gente. O papo foi muito legal. A gente podia ficar aqui conversando. Dá para falar bastante coisa. Dá para falar bastante coisa. Dá para contar bastante história, né? Dá para contar bastante história. São muitos anos aí na política catalana. Doze eleições, né? Tem bastante coisa para contar. São vários contextos. Mas tem coisas bem engraçadas também, né? Tem bastante. Que se encontra de candidatos para ele. Tem de tudo. Eleição acontece muita coisa. Acontece. Mas, Rampnemi, muito obrigado por ter vindo aqui, né? Obrigado também pelo convite de vocês. E a gente está à disposição. Se precisar mais algum dia, a gente volta e bate mais um papo. Vamos bater mais um papo, então. Então, tá. Obrigada. Um abraço. Até mais. E vamos se encontrar aí nas campanhas da vida, né? Vamos. A gente sempre se cruza por aí. A cidade não é muito grande também. Tudo quanto é canto, a gente se cruza aí. Um abraço. Um abraço. Um abraço.